Rapaz, Zat-Zat não é de Deus não, menino, Zat-Zat esse negócio tem mistura com o negócio do cão Eu, Deus me livre, Zat-Zat é uma droga que ela veio pra se alastrar na sociedade humana brasileira Pra poder imobilizar toda a sociedade humana brasileira De uma tal forma que ninguém quer fazer mais nada nesse mundo por causa do tal do Zat-Zat Antigamente você tinha jovem que trabalhava, você tinha jovem que estudava Você tinha jovem que dentro de um dia trabalhava, estudava, fazia faculdade Hoje, hoje, tu chama um miserável pra poder procurar emprego Ah, não quero porque eu tô no Zat-Zat, Zat-Zat vai botar comida no seu prato? É a geração de debiloide! Eu, hein? Por causa do Zat-Zat eu já vi casamento terminar Por causa do Zat-Zat eu já vi atropelamento no meio das vias de rodoviária Por causa do Zat-Zat, olha, eu já vi o caso do morto morrer e ressuscitar Porque tava chamando ele no Zat-Zat Aí eu lhe pergunto, Zat-Zat é coisa de Deus, meu amigo? Zat-Zat é o demônio! Eu provo pra você dentro da Bíblia, no livro de Apocalíptio Zat-Zat nada mais, nada mesmo é que a besta que subiu da terra Olha, eu vou mandar uma conversa pra vocês cometidos com o Zat-Zat Vocês vigiam a terra Porque quem tá envolvido com o Zat-Zat já tá com uma comprometida Zat-Zat eu não tenho não Mas eu tenho uma enxada Eu tenho um serrote Eu tenho um brita Eu tenho terra Tudo pra bater uma laje E aí? Cadê a geração de debiloide? Cadê a geração do Zat-Zat? Essa vida aí ninguém quer não, não é mesmo, meu amigo? Mas ficar Zat-Zatinhando por aí, todo mundo quer Zat-Zat pra cima de Moai Eu lá sou mulher de Zat-Zat, rapaz Passa manhã com o Zat-Zat Eu, hein? Vem com o Zat-Zat pra cima de mim Que eu vou dar uma enxadada na mão de todo mundo aí E eu vou cortar os dedos de todo mundo Eu quero ver quem é que vai mexer no Zat-Zat Vão ter que mexer por visão de Highways Aí eu quero ver Zat-Zat Ha-ha Tchau.